Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da OdontoPrev referentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando brevemente com o histórico aqui, o valor das ações, como de costume. Ela começou o ano valendo R$ 8,89, com base no último pregão, fechamento R$ 12,10, uma variação positiva de R$ 3,21 por ação ou 36,1%. Já olhando 12 meses atrás, ela estava sendo cotada a R$ 8,73, com base no último fechamento de R$ 12,10. Isso corresponde a uma variação de R$ 3,37 ou 38,6%. Observando aqui brevemente pelo gráfico, onde ela estava aqui no começo do ano. Vamos um pouco mais adiante aqui. Começo do ano, ok. R$ 8,69 por ali. Ela cresceu bastante, né? Aqui, ó, janeiro até 23 aqui, 24 de fevereiro e começou a corrigir, né? Um crescimento bastante expressivo, um movimento aí de alta extraordinário dos R$ 8,00, R$ 9,00 aqui para os R$ 13,00, né? Batendo quase R$ 14,00 ali. Corrigiu, teve bastante volatilidade este ano, né? Observando aqui mais além. Meses, vamos ver se ela está bem próxima das altas. 2019, chegou a valer aqui R$ 18,00, batendo quase R$ 19,00 ali. Excelente. Então, vamos ver os números agora, né? Para ver se ela vai voltar a renovar máximas ou não. Vamos fazer primeiro aqui, base anual, depois base trimestral e os 9 meses, ok? Bom, 3T22 para o 3T23. Margem do EBITDA ajustado passou de 28 para 28,3. Leve ganho de 0,3 ponto percentual. Margem bruta 56,6 para 30,5. Uma queda de 26,1 pontos percentuais. E a margem líquida 19,6 para 24,3. Ganho de 4,7 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 491.000 para 551.000 ou arredondando 552.000. Ganho de 12,4 por cento. Lucro bruto 277, arredondando 278.000 para 168.000. Queda de 39,4 por cento. E o EBITDA ajustado 137.000 para 156.000. Ganho de 13,5 por cento. Lucro aqui saiu de 96.000 para 134.000. Ganho de 39,6 por cento. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like, curta o vídeo. Isso é muito importante. Obrigado. Vamos continuar. Base anual foi boa. Teve apenas essa queda aqui no lucro bruto. Mas vamos ver na base trimestral. Margem EBITDA ajustado 27,6 para 28,3. Segundo trimestre aqui, o 2T. 23 para o 3T 23. Uma variação positiva de 0,7 ponto percentual. Margem bruta passou de 37 para 30,5%. Uma leve queda de 6,4 pontos percentuais. E a margem líquida de 23% para 24,3. Ganho de 1,4 pontos percentuais. Receita líquida passou de 535.000 para 551. Ganho de 3,1%. Lucro bruto 197.000 para 168. Queda de 14,8%. EBITDA ajustado 147.000 para 156. Ganho de 5,9%. E o lucro passou de 122.000 para 134.000. Ganho de 9,3%. Também resultado bom aqui na base trimestral. Vamos ver os acumulados aqui nos 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023. de janeiro até setembro. Margem do EBITDA ajustado de 32,5 para 32,1. Leve queda aqui de 0,4 ponto percentual. Margem bruta 29,4 para 33,2. Ganho de 3,9 pontos percentuais. E a margem líquida de 21,5 para 25,2. Ganho de 3,7 pontos percentuais. Muito bom. Receita líquida passou de 1,3 bi para 1,5. Ganho de 14,4%. Lucro bruto 404.000 para 523. Ganho de 29,5%. EBITDA ajustado 447.000 para 505. Ganho de 13%. E o lucro passou de 296.000 para 396. Ganho de 33,9%. Também muito bom aqui nos 9 meses acumulados. Excelentes resultados. Receita líquida aqui nos últimos 12 meses 2,1 bi. Lucro líquido últimos 12 meses 491 bi. E uma margem líquida aqui de 23,3%. Já o lucro por ação no 3T23 ficou em 0,24. Últimos 9 meses o lucro por ação está em 0,72. E nos últimos 12 meses o lucro por ação está em 0,89. Valor da ação cotado aqui 12,10 reais. Isso dá um PL de 13,59. Um PL não está baixo para os padrões atuais do mercado. Eu acho interessante um PL abaixo de 10. De acordo com as situações econômicas deterioradas. Mas é um histórico aí da empresa. Um padrão histórico da empresa. Não está elevado. Porém atualmente a economia está bem enxuta. As empresas da bolsa estão bem enxutas. Um PVP aqui de 4,55. Com valor patrimonial por ação de 2,66 reais. Dá um múltiplo aqui de 4,55. Quer dizer que nós estamos aqui pagando 12,10 reais por uma empresa que de acordo com o valor patrimonial por ação vale 2,66. Número de ações aqui 2T23. Para o 3T23 não houve variação. Valor de mercado 6,6 bi. Dividendo os últimos 12 meses 3,1%. Resultado financeiro líquido foi positivo em 30 mil. E a empresa tem lucro acumulado aqui. 333 mil. Arredondando 3,34 mil. Bom, os resultados foram bons. Só ficar de olho agora aí no crescimento. Porque a ação tem muita volatilidade. Cresceu bastante já este ano. E a gente tem que ficar de olho aí se não está crescendo muito de acordo com os resultados. Porque às vezes o resultado pode crescer aí, o lucro pode crescer 10%, 5%. A receita pode crescer também 5%, 10%. E às vezes a ação cresce 30%, 40%, 100%. Não é o caso aqui. Não dobrou. Mas é importante ficar de olho nisso. Para que não criemos bolhas. Não entremos aí em bolhas. Mas não é em relação à empresa, ok? Os resultados estão realmente muito bons. Só realmente essa atenção para ficar de olho no crescimento do valor da ação. Mesmo porque às vezes os resultados são ótimos. Porém ali, quando chega o resultado para o mercado, pode já estar precificado o valor da ação ali. Já no valor da ação. E ela pode aí, ah, mas o resultado foi ótimo. Não está crescendo mais. Porque às vezes já cresceu antes do resultado, né? Mas os resultados foram bons aqui. Ela paga dividendos aqui de forma constante. É um fator bastante positivo para a empresa. Apesar de baixos os valores. Aqui 3 centavos. 3 centavos ali também. 4 centavos. E aqui 3 centavos. Mas os resultados foram muito bons. Ok? Excelentes. É isso que eu tenho para falar em relação ao Donto Prev. Se você gostar, por favor, deixe o like. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte. E até a próxima. E aí E aí E aí